Maria, quando penso em Teu nome, fico feliz e começo a cantar. Maria, quando sinto o calor do Teu véu sobre mim, na vontade de rezar e agradecer Esse Teu amor infinito é tão lindo louvar assim. As vezes eu preciso de ajuda, mas a quem recorrer é tão fácil de Te achar. Tu estás presente na oração, em meu coração, na minha vida. Maria, te agradeço pela vida ser o que é, aos cuidados de uma mulher. Tão maravilhosa. Maria, Tua força nunca esquecerei. Tua paz eu cantarei até o fim dos meus dias.